Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, marca o sininho para que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Pessoal, hoje é sexta-feira, 27 de março, são 11 horas e 19 minutos. Eu ia estar postando um vídeo a respeito do reparo dessa placa-mãe aqui, porém, essa placa-mãe aqui, ela está com um sintoma bem diferente, bem estranho, e ela vai ter que ser feita por partes. Então, eu não quero soltar uma parte 1 hoje para soltar a parte 2 só na segunda-feira. Então, eu já reagendei o vídeo, já deveria ter saído aí às 10 horas da manhã, então eu já reagendei, já programei para sair às 10 horas da manhã de segunda-feira. Então, vocês vão ver a primeira parte aqui da tentativa de reparo dessa placa-mãe na segunda-feira. De todas as formas, está aqui, está desmontado, já está em testes, né? A gente está fazendo aqui já a tentativa, tá bom? Estou agora com esse notebook aqui da Dell, tá? Deixa eu sentar aqui que eu mostro para vocês o que eu estou fazendo nele, ok? Esse notebook da Dell, pessoal, ele está apresentando lentidão, ele não carrega a bateria, tá? Quando a gente liga ele, ele já dá uma mensagem, tá? Dá uma mensagem que não conseguiu verificar a voltagem, alguma coisa assim. Eu já não lembro mais, eu vou tirar uma foto e vou colocar aí para vocês, tá? Mas de todas as formas, ele não está carregando a bateria. E ele ainda tem um problema no áudio dele. Então, aqui eu estou fazendo o primeiro teste do HD dele, né? Para poder ver com relação à lentidão. Aqui apresenta que ele está saudável, tá? O HD. Agora, usando o cristal, tá? Aqui, ó, eu estou com o AIDA aberto. E aqui no AIDA, cadê ele? Já está fazendo um teste aqui para poder verificar com relação a superaquecimento e tudo mais, tá? Já está em nove minutos, ok? E ainda não me apresentou nada, está mantendo. Acho que não vai ter nenhum problema quanto a isso, não. E com relação ao áudio, tá? Aqui, ó, coloquei aqui, ó, no meu último vídeo do canal. Eu notei o seguinte, ele está estranho. Eu conectei na internet, deixa eu ver se ainda está aparecendo a mesma mensagem. Não, agora deu, acessa a internet. Mas eu tinha feito isso e ele tinha dado que não estava, que estava conectado, mas sem internet, sem navegar, um negócio assim. E ele estava navegando, tá? Então, aqui, pessoal, não sei se vocês estão vendo aí, a imagem está muito ruim, tá? Está muito ruim mesmo. Olha a lentidão, já tinha apertado o botão. A lentidão que ele está carregando, tá? Já deu o erro de renderizar áudio, reinicia o seu computador. Olha isso, ele estava tocando. Mas ele está com um problema no áudio, pessoal. Deixa eu ver se eu atualizar aqui. Ou Windows. O áudio, ele até sai, mas ele sai com alguns barulhos, tá? Deixa eu ver se aqui vai dar certo. Olha a lentidão que está isso aí. Se você quiser saber qual que é a configuração desse notebook, já deixei até aberto aqui também, ó. Olha só, ele é um Core 5 da sétima geração, com 2.5 GHz, né? Com 8 GB de memória, ok? E ele está dessa lentidão aqui. Está parecendo aqueles antigos 386. Ó, deixa eu ver. Acho que nem deu, hein? Olha isso, pessoal. Aqui eu não vou nem conseguir mostrar como é que está o áudio, de tão estranho que está esse notebook. Mas eu acredito, pessoal, que pode ser um defeito. Vou deixar aqui, tá? Aqui pode ser um defeito apenas de sistema, tá? Mas eu não tenho muita certeza ainda. Toda forma, olha, não deu certo. Ah, agora aqui vai dar, ó, para pular. Vocês podem ver que hoje, sexta-feira, eu estou... Estou de boné, ó. Estou de boné, não estou usando uniforme, tá? Até porque também a gente está fechado, né, pessoal? A gente está atendendo somente, está fazendo somente os serviços que tem aqui. Deixa eu ver aí. Meu Deus. Bom, deixa ele aí, na hora que der certo... Ah, deu erro de novo, ó. Tá? Erro ao renderizar áudio. Ele realmente está com problema de áudio, ele está muito lento, tá? Vou deixar aí e daqui a pouco eu sigo aí com os testes nele. Vou mostrar para vocês uma outra coisa aqui. Estou também, tá, com esse HD aqui. Esse HD aqui é um HD de uma cliente que parou de ser reconhecido na BIOS, tá? Aqui, ó, está aqui a descrição do HD, ó. Ele é um Barracuda, 7200, 500 gigas. Aí aqui você tem o serial number, tem tudo aqui, tudo certinho, tá? Tudo mais. Por que eu estou mostrando isso, pessoal? Porque eu adquiri, tá, uma outra plaquinha, essa aqui que é a placa dele, ó, tá? E eu adquiri uma outra placa com a mesma coisa, mesmo serial, tudo igual praticamente, né? Com o firme UR, JC48, tudo idêntico, tá? Porém, mesmo com essa plaquinha, que é essa aqui, ele ainda continua não sendo reconhecido na BIOS, tá? O que que acontece? Já informei isso ao vendedor e o vendedor falou que ele testou lá e deu tudo certo, tá? Então agora eu comprei no Mercado Livre. Agora eu estou numa sinuca de bico. Porque se ele falou que lá está dando certo e aqui não está dando certo, já passei borracha, ó, tem até aqui, ó, não sei se está pegando aí na filmagem, tá? Já limpei os contatos, já fiz de tudo, tá? Que era possível aqui. E mesmo assim ainda não está funcionando, tá? Então aqui realmente eu não sei bem se o problema é a placa ou se de repente tem mais algum outro problema aqui que não faz identificar, né? A plaquinha na BIOS, né? Esse HD na BIOS. Então aqui ainda estou também analisando, né? Ainda estou indo ainda. Agora, pessoal, aqui, ó, olha só. Está só esvaziando. Tenho só mais um, dois, três aqui para reparos, tá? Então está só esvaziando aqui. Porém, chegou para mim ali, ó, está em cima do sofá. Tem aquela encomenda ali que chegou para mim. Vou falar o nome do rapaz porque ele é inscrito aí no canal e ele já até deixou uma mensagem aí outro dia falando que tinha me mandado, né? Ele mandou para mim quatro placas. Ali são só as placas, mas... E ele me falou que mandou para mim também um presente. E ele já até me falou o que é o presente. E... E eu ainda não abri, tá, pessoal? O que está acontecendo? Tudo que está chegando para mim eu estou deixando isolado mesmo. Está ficando aí, ó. Tá? E aí eu estou deixando alguns dias. Tá? Só mesmo para nos precaver, né? Tem que tomar cuidado. Mas de toda forma está ficando ali, tá? E eu sei exatamente o que foi que ele me mandou, ele já me falou. Mas quando eu for abrir, aí eu faço um vídeo mostrando, mostro as placas. E a gente vai fazer tudo isso juntos, ok? Já gostaria de agradecer aí ao Marcos, né? Por ter me enviado, por ter me dado esse presente também. Agradeço demais, viu, Marcos? Um grande abraço para você aí. Agora aqui, pessoal, ó. Eu também tenho essa placa também que eu recebi, tá? Eu não vou falar o nome da pessoa porque eu não sei se eu posso falar. Mas eu recebi. Deixa eu só lembrar aqui de onde que é. Deixa eu só virar essa câmera. É da cidade de São Luís do Maranhão, tá? É isso mesmo, São Luís do Maranhão. Ele também me enviou uma placa também, a placa de um Dell. Em breve a gente vai estar trabalhando. Esse aqui já está aqui há bem mais tempo. Já chegou para mim dia 18 de março. 18 de março, tá? Então aqui já está liberado para começar a trabalhar nela. Mas ainda não posso trabalhar nela. De cá, pessoal, eu tenho... Lembra daquele HD do Michel? Então, agora eu estou fazendo a cópia. Eu copiei tudo para dentro desse HD meu. E agora eu estou copiando para dentro do HD do Michel. O que foi que eu fiz? Eu não consegui encontrar aqui no MPE uma forma de fazer o RAW virar já o FAT32 ou o NTFS. Sem precisar de formatar e perder os arquivos, tá? Eu sei que existe uma possibilidade, porque eu já fiz isso no passado. Porém, eu procurei ali. Eu costumo ter uma pasta no meu computador de dicas. Que é onde eu anoto essas coisas. Porém, eu não anotei essa dica. Então aqui eu tive que fazer a formatação mesmo. Formatei o HD externo dele. E agora eu estou copiando. Olha aí. 36% foi completado. Então aqui ainda vai ficar bastante tempo copiando. E além ainda de eu ter copiado para cá, ainda ficou faltando 70 GB. Que eu tive que copiar para dentro do meu notebook de bancada. Então é isso. Eu só queria mostrar para vocês como é que está aqui hoje, nessa sexta-feira. Essa semana foi uma semana bem diferente. Mas bem diferente mesmo. Foi uma semana estranha. Para ser bem sincero. Tive alguns clientes querendo me enviar equipamentos. Como eu disse pessoal, uma decisão minha. Eu não estou recebendo novos equipamentos. Então aqui, eu realmente parei de receber equipamentos. Por enquanto. E assim que esse surto passar, a gente já pode continuar. Voltar a trabalhar normalmente. Mas no momento, eu estou trabalhando aqui somente nesses equipamentos que já estavam aqui mesmo. Beleza? Então é isso. Gostaria de pedir para você que não é inscrito no canal novamente. Para poder se inscrever no canal. Segunda-feira vai sair o vídeo. Primeira parte daquele vídeo ali. Tem uma dica muito legal que eu dou logo no início. Do vídeo. Que vai ser muito bom você estar assistindo também. E aqui também eu vou fazendo aqui. De repente, eu até faço um vídeo aqui. A respeito desse problema da bateria. De não estar identificando. Apesar de que eu já imagino que o problema pode ter ligação aqui já direto com a fonte. Por que eu falo? Vou colocar uma foto aí também. Porque agora não tem como eu desligar ele. Mas aí na foto vocês estão vendo que o pino está torto. Então eu acho que pode ser aquele pino do meio. Aquele pino identificador. Ele não esteja legal. Ok? Bom, então é isso. Pessoal, um bom final de semana a todos. Ok? E nos vemos novamente na segunda-feira. Grande abraço. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma